Eu tô meu, 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 meu também. Cadê? Eu! Estava eu terminando a live e eu dormi no meu sono de beleza, quando de repente eu recebo a mensagem Clay, tem pasmofobia? Eu falei, acabei de pagar o boleto, deve cair já já. O jogo caiu, eu baixei. Era meia-noite e 30 da madrugada e a gente jogou até 3 da manhã e eu me arrependo até agora de ter jogado. Bom galera, eu sou o Clay, pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo, se inscreve aí. Na hora que acabar esse vídeo aqui, passa lá no canal da Twitch que provavelmente eu estarei em live, beleza? O que aconteceu nesse vídeo aqui não aconteceu em lugar nenhum, vocês podem procurar em todos os canais que gravaram pasmofobia e o que aconteceu comigo aqui, com a galera que tava jogando, você não vai encontrar, beleza? Então bota o fone de ouvido, apaga a luz e vem com a gente, que eu tô até agora pasmo com o que aconteceu, beleza? Chega de conversa e vamos ao pasmofobia. Roda! Descuba que tipo de fantasma ele está lidando. Tira uma foto de fantasma. Sozinho. Vamos ver as câmeras primeiro, rapaziada. Mas não faz sentido, né? Não, tem câmera aqui dentro. Não, tô falando, o Ace Fantasma parece responder apenas as pessoas que estão sozinhas. Ah, vá. Eu quero, eu quero o meu. Caraca, o nego já passou a mão nos imediatos de MF, tá? Mas é claro, tinha dois. E o crucifix leva agora não, né? E a câmera? Não, a gente só leva depois. Eu vou levar uma câmera de filmadora, viu? A gente anda antes. Eu peguei a chave, eu peguei a chave. É o que que tu tá falando? A gente anda antes pra descobrir onde é que o fantasma tá. Ah, entendi. E aí quando a gente descobrir onde ele tá, aí a gente bota os crucifix no lugar estratégico. Tá, então vamos... Meu amigo, que diabo de lugar é esse, velho? Olha, weekends. Certo. Ah, peraí, peraí, vocês estão ouvindo o jogo? Quem tá com o termômetro? Sou eu, mas eu tô sozinho no canto da escola. Não, mas eu tô com o termômetro também, aí. Não deveria ser... Não, 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 não. Aí você vai... Tipo, certo, ia ser assim, quem não tá com o termômetro... Tá, pega. E quem não tá com o termômetro. Eita. Então não vamos procurar mais, não. Volta, já coloca professora, demônio. Demônio. Deve ser aquelas que professora gostosa. Vamos pra caralho, mas é casada. Cuidado com o que fala. Aquele breu ali não. O quê? A fantasma tá na localidade, a senhora é casada. Ai, meu. Guiúva. Amancebada. Uh. Ah, chama o laboratório de química. Solteira ou norte-americana? Bora, não enrole não, que eu já entrei em 3 quartos aí. Deve tá morrendo. Nós já estamos nos 4, 5 aqui já. Rola. Nada aí, né? Nada aí, né? Não, nada, nada. Agora nada. Calma aí, nós nesse bacon já. Calma aí. Aí tem 5 minutos, tá tranquilo. Mas 5 minutos pra quê? Pra morrer? Pra ele começar a atacar. Tá ligado? Mas nós nem sabamos daquele tá. Ainda tem um andar de cima ainda. 5 minutos pra procurar ele. Nossa, aqui sai na outra. Pode pegar o corredor lá. É, tipo assim, uma quadra desse tamanho vai ter o local específico que vai dar gelo ou ele tá só em entrar? Opa. Deve ter, um local específico. Rapaziada, tem luz no lugar, tá? É só assim. Ah, boa. Cadê tu, velho? Cadê tu, velho? Eu tô... Calma, vamos pra quadra. Que alívio, velho. Mano, mas olha que coisa macabra. Se o Dead BD tivesse esse gráfico aqui, ia ser mais legal. Pior que tem uma... Pior que tem uma escola aqui na minha cidade que tem uma escola assim, tá ligado? Você é doido? Eu nunca ficava na escola dessa. Mano, eu iria se meus amigos tivessem... Vocês entraram aqui, né? Vamos subir ou vamos correr? Vamos subir. Deve estar lá em cima, velho. Deve estar lá lá em cima. Ele desligou as luzes. Desligou as luzes. Desligou as luzes. Tá, então bora subir aqui nesses caras todo mundo junto. Calma aí. Todo mundo juntinho, sabe? Não vem não, que eu tô ouvindo, viu? Eu tô ouvindo, viu? Tá peidando aí no microfone. Mano, era pra ver que tá a antena forte aqui. Essa aqui não é a antena forte? Não, essa é a antena de merda. Por que vocês não falam? Pode ter. Tem outra escada? Tem Mary Jones! Ela só responde quando você tá só... Sozinho, né? É verdade. É. Sempre, né? O que é isso aqui? Mano, eu tô... Tá um corredor no meio, velho? Minha mãe. Ai, meu Deus do céu. É sério que esse cara... Não, mentira que ela tá roncando. Que porra é isso? É evento paranormal. Mano, meu coração tá... É evento paranormal? É evento paranormal? Uhum. Já deu tempo? Já. Já. É, tem nove minutos que eu tô gravando e já passou do tempo, faz é tempo. Tenham fé, homens. Não deu, não deu, não deu, não deu nada baixo. Eu tenho fé que eu vou morrer e não vai acontecer porra nenhuma ainda. Não deu nada baixo, não deu nada baixo. O sal serve pra quê? Alguém tá com o stick de UV aqui, velho. O sal serve pra quê? Tá entrando todo mundo no lugar. Ligou. O que? Piscou. Não, você piscou. Você clica no botão esquerdo nele, você faz ele piscar a liga. Ah, meu Deus do céu. Olha os cara. Abre porta. Deixa por enquanto o tabuleiro é por aí. Tá. Como é que chama? A moça? E essa moça, como é que chama? Meu Deus, não vai dar. Aí, agora eu esqueci. Tá, pera aí, ó. Pera, 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 pera. Liga a luz, hein. Calma, Miguel, calma. Não vai voltando agora, não. Literalmente, não tem como ficar. O fantasma já tá caçando, já, ô louco. Se eu ficar todo mundo aqui, vai todo morrer um por um. E aí, vamos fazer o que, então? Medo, tá. Ah, que medo, velho. Quando eu vi tua mão ligando a luz. Mano, tomar no cu. O livro de baixo da mesa é bugado. Ele piscou pra mim as três. Bora voltar na van, bora voltar na van. Bora voltar na van. Não, é só eu que volto. Mas pra quê? Pra aí eu vejo a câmera e dá pra ver onde faltava a luz. Mas quem botou as câmeras? Essa é a questão. Ah, e a nossa câmera? Tem uma câmera vermelha aqui. Não, a gente já pode ligar as luzes. Tá dando 16 graus aqui. Não, mas vocês acharam o lugar de colocar... Nada. Aqui, achei, 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 achei. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Volta, volta, volta. Volta, onde, onde? Aqui, ó. Não tô, não tô, não tô. Essa sala. Cinco graus. Quatro graus. Achou. Eita, pegou. Três graus. Nossa, eu tô me arrepiando todo. Você é doido. Eu tô me arrepiando todo. 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 Cacilda. Tá, ela tava por aqui. Eu subi um negocinho. Opa, MF? Três graus, três graus. Aqui no meio. E essa cadeira específica. Essa cadeira. Ô, porra. Como é o nome da demônia? Quer ouvir a estranha? Era professor, então era aí a mesa dela, ó. A mesa dela aí, ó. Vê se tem impressão digitais. Não, eu tenho que ir lá buscar as coisas. Bora voltar e buscar as coisas. Bora logo, então. Meu, tá aumentando o som, velho. Relaxa. Não vai acontecer nada. Olha no mapa. Olha no mapa. Cara, eu tô meio perdido. Você se ensinou. Caga, um cara decorou a saída. Mas, claro. Eu tenho memória fotográfica mesmo. É a sede de trás daqui. Mano, mas olha esse escola. Escola. Escolha. Olha esse mato, velho. Isso é escola mesmo? É escola. Uma escola não montou nada. Existe escola assim na vida real ainda? Como assim? Abandonado de jeito? Sim. Com os matos assim? No meio do aberto, sem nada do lado? Sim. Você é doido? Tá aqui. O IMF eu já vi tirar foto do Fantasma e purifica o local. Mas não vai ficar um cara aqui dentro pra ver se... Todo mundo vai levar as coisas primeiro. Depois vem pra cá alguém. Eu venho. Não, eu tô fazendo live. Tô tentando estar afetando os Fantasma. Não tem ninguém aqui na live. Tá de boa. Leva o incenso e o isqueiro que tem que usar no local dela. Leva a tua vida e dá pra ela. Como é o nome dela? Votação unânime aqui. É... A gente tem que ir... Senão o bicho vai atacar a gente. Esse negócio vai aparecer o que? O MF. Tem que... Tem que botar em algum canto? Esse MF aqui? Não, o FM. Esse negócio que tá na minha mão. Eita, você vai fazer pergunta? Não, não. Por que não pergunta tu? Aí ele vai responder no rádio. Por que não pergunta tu? Ó, peraí. Deixei o crucifixo na porta. Ah, é aqui? Eu tenho um crucifixo também. Coloca em algum lugar pra safar. Eita. Foi alguém de vocês que lhe viu? Não. Tô todo mundo aqui dentro. Ó, ó, ó. É o seguinte. Vem cá alguém. Vem cá alguém. Ó, tem Escriba Fantasma, tá? Que? Escriba Fantasma. Tá, eu boto o crucifixo aonde? Olha, olha, olha. Não queria falar nada. Pode ser um demônio ou um de ure... Só isso mesmo. Can't run. O que é que ele falou? Não corra? Pega, pega o... Ah! Você é muito filho. Ela dá pra... Pega o isqueiro e acende, pelo amor de Deus. Você é doido, mano. MF nível 4. Cacete, velho. Ele cozou no meu ouvido, velho. Guilherme, pega o isqueiro e acende. Acende a porra do isqueiro, cacete! Como é que fala com a demonha? Acende. Mas é que eu jogo um crucifixo. Ai, meu coração tá batendo, tá batendo! Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo... Tá batendo, meu coração. Cagou nada, é o meu coração que tá batendo Eu sou o alvo, eu sou o alvo Eu sou o alvo, eu sou o alvo Eu tô com certeza Fica parado um pouco Eu tô querendo, quem tá fechando essa porra dessa porta, caralho? Vai, vai, vai O meu crucifixo, bota um F Meu crucifixo Ela aqui, apareceu, apareceu, apareceu Bem aqui nessa mancha Nessa mancha Tava purificando, tava purificando Uma criança, ela apareceu Toma aí, demônio Mano, é sério Só tá coisando comigo as coisas Só tá aparecendo comigo as coisas Ele quitou pra não morrer, sabe? Caiu de novo, porra Ai meu Deus, olha em mim, olha em mim, olha em mim É em tu? Mas eu saí Meu coração tava batendo com tudo Só o seu? Eu tô querendo o crucifixo aqui Pega o crucifixo, peguei Eu já vi ele Dá pra jogar nela? Dá Bora, bora, bora Vem aqui, sua filha da peixe Tô voltando pro carro, aqui Já achei o carro, tô tranquilo Como assim? Não, eu vou ficar vendo a câmera pra que eu consiga Não, Miguel, vai te fuder Tu tô sempre querendo ficar na câmera, seu porra Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá correndo Você sempre quer ficar na câmera É isso que ele tá falando Exato Ela tá correndo Tu vai ter que vir pra cá também Em nome de Patris, de Filho e de Espírito e Santa Ó, não queria falar nada Você acendeu Pera, para que esse negócio aí Ele andou Mas pra ser o Yuri precisa ter orb fantasma Não é, não é É demônio Nossa Mas você não falou demônio Mano, por que ele só tá achando demônio pra sair desganado? Aí o demônio é o que? É a Spirit Box, bom rapaziada Ó, a porta tá fechando ali sozinha O problema é dela A porta tá fechando sozinha? Aonde? A porta da direita começou a fechar do nada Sozinha, o Yuri Tá fechando, tá fechando Cadê, cadê? Ali, ali, ali na direita Não dá pra ver A porta fechou sozinha ali um pouquinho Ele venta, será que ele venta aqui? Não, é que não Eu só quero saber Tem certeza que ele não vem aqui? Quem vai ter coragem de ir lá tirar foto? Eu não vou Nem fudor Rapaz, olha isso Eu não tô no jogo não Já quitei já Eu vi o meu negócio passado Eu já fiquei lá dentro sozinho Eu já quitei Ou é o Clay Ou é o Márcio Eu já quitei Eu fui o que morri Eu fui o que morri Coitada que caralho Eu fiquei ali dentro sozinho fazendo a base é Eu também fiquei sozinho Eu já quitei Na escada ali Mano, ela já me atentou Ela falou o seguinte Você vai morrer Antes do Natal Ela disse CPF cancelado Eu criei bolas Bolas de aço Vai lá, vai lá Tem fé em mim? Então bora os quatro Bora os quatro Bora os quatro Bora os quatro, essa porra Bora os quatro, essa porra Vai levar o que? O crucifixo Isso aqui eu não vou levar não Porque eu não quero falar com ela não Você vai tomar no c... Aí Guilherme, você viu como é que tava aqui a atividade total? Eu vi Eu tô levando sal dessa vez Sabe o que eu tô achando engraçado? Não, sabe o que eu tô achando engraçado? Tá faltando alguém, cadê? O Clay foi pra lá sozinho O Clay foi pra lá sozinho O Clay foi pra lá sozinho O Clay? O Clay tá escondido no cantinho aí A lá tá no cantinho Você é babaca, velho? Fica cabuetando a live Fica cabuetando, meu filho Eu vi lá de longe Eu não entro aqui mais nem a pau sozinho, velho Você é doido? Fazer isso na vida real Você é doido? Na vida real faz Quem não tem esse som do capeta Não corre Não corre Isso aqui corre, pelo amor de Deus Gente, run Gente, run Não correr Isso aqui corre, pelo amor de Deus Se ela aparecer na frente de alguém Joga esse crucifixo nela Oxe, eu vou me meter na cabeça dela Qual é o nome da vagabunda? Mary Johnson, você me lembra? Mary Johnson, alguma coisa assim Mary Johnson Ela só fala sozinha Vai lá sozinha e tenta falar com ela Ver se ela responde Mary Johnson, Mary Johnson Mary Johnson Vamos fazer o seguinte Vamos ficar nós na escada E quem tá com raidinho Vai lá tentar falar com ela Vamos embora Mary Johnson Não, tem que ser sozinha Ela não vai responder A luz tá piscando A luz tá piscando A minha tá de boa É em mim que vai Eu tô ouvindo o passo É meu coração É meu coração Eu tô meu 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 Bora, bora, bora Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Eu tirei foto Eu vou tirei foto de foto Alguém murcho O meu jogo crashou O jogo do copa O crashou E o O que que tá acontecendo aqui Guilherme Sai, sai, sai Eu tirei foto, tirei foto Sai, sai, sai Eu tô porra daqui Vaza, vaza, vaza Eu tô vivo Eu tô vivo Ai meu Deus Eu tô vivo, não? Tá piscando a luz Tá piscando a luz Eu tô de fora Mano, essa luz tá piscando Vaza Porque ela vai vir Que nem um satanás Ai meu Deus do céu Peraí Ela tá em mim Você tá sozinho E o cara foi maluco Eu tô morto não Eu tô morto não Eu tô lá de fora já Me abre essa porta Eu não tenho Mano, acenda a luz aqui Pelo amor de Deus Vai lá alguém Por favor Em nome de Jesus Cristo Vem pro amor de Deus Eu tô sanguíneo Ela tá na porta Alguém me deixou Vem Mano, volta alguém Pra amor de Deus Tá tudo escuro Eu não tô ouvindo Eu não sei onde é que eu tô Tá tudo escuro Conta a minha foto Conta a minha foto Conta a minha foto Mano, pelo amor de Deus Eu tô vivo ainda Eu não sei onde eu tô Eu vi a mão dela Mas eu não sei se eu tô vivo Se eu tô morto, velho Eu tô na escada, porra Vamos olhar pelas câmeras Não tem câmera na escada, cacete Apareceu, mas eu tô vivo Eu não morri Porque não tá cinza Não tá nada branco É isso que eu tô falando Pera, você tá extremando também Eu tô, cacete Vem me envolta aqui Pelo amor de Deus Eu não volto nem pro dentro Com a lanterna Eu tenho que me achar, velho Pelo amor de Deus Eu tô olhando Eu tô olhando a câmera Onde tava o Clay Não tem ninguém lá Não tem ninguém lá Eu tô olhando a câmera Onde tava o Clay Eu tô na escada Eu desci na escada Um pouquinho Eu não tava cinza Olha, olha Está alt, tab no jogo E abre a minha live É que você não tá usando O Clay O jogo do Malta Karachan Ele sumiu O Clay tá vivo O Clay tá vivo É isso que eu tô falando, cacete Meus itens saiu da mão Eu tava seguindo vocês Meu Deus Ela tá vindo Eu vou tirar meu fone, velho Vai tomando Mano, ela tá brincando com o Clay, velho Mano, volta alguém Pelo amor de Deus Em nome de Jesus Em nome de Cristo Como é que eu saí vivo Alguém tá Meu crucifixo Batam nela Agora que eu lembrei Vem Miguel Vem Miguel Eu tô na escada Certeza Certeza Você tá na escada Você tá na escada Certeza Eu desci só 2, 3 graus Eu vi minhas cores no chão Tentei pegar Não consegui Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui É mais fácil Mano Como é que é Cego o cheiro de bosta Que tu encontra Cacete, velho Mano, eu tô suando Cês não tem noção Eu tô suando, cacete Mano, vem logo Mano, agora que eu lembrei Agora que eu lembrei O seguinte Eu vi as mãos dela E apareceu que o meu crucifixo foi jogado Eu apertei sem querer E aí eu tô vivo Eu não vou entrar Foi mal Clay, ela tá na porta Ela tá na porta Vai te lascar bem logo Pelo amor de Deus Em nome de Jesus Traz o crucifixo na mão Eu tô vendo a lanterna piscando Clay, ela fechou a porta O problema é teu Eu não tô lá no quarto Eu tô na escada Mano, vocês são babaca, viu Volta aqui, cacete A gente não consegue entrar, Clay Tem várias portas aí Não vem não A gente tá indo pra outra A gente tá indo pra outra Calma Aí Não corre Vum Meu Deus Você acha que não tem que fechar a porta, Guilherme? Olha os caras babacas, velho Na vida real os caras correm Não é isso É que quando acontece o demônio Ele fecha todas as portas Não tem como abrir elas Mas ninguém mudou vocês Sai O alvo foi eu Eles estão chegando Clay, Clay, Clay Pera, Clay Eles estão ali na escada Eu tô na escada Clay, pera Faz o seguinte Desce a escada Não consigo Eu não tô vendo nada Clay, Clay, Clay Não, verdade Eu vou te guiar, Clay Eu vou te guiar Já era, já era Ele apareceu de novo Já fechou a tranca Com a porta de novo Filha da puta Clay, eu vou te guiar Eu sei como te guiar Ela vai ver em mim Eu tô ouvindo Ela vai ver em mim Espera aí Ela vai ver em mim Clay, eu tô te vendo Clay, eu tô te vendo Clay, eu tô te vendo Eu tô tentando abrir a porta Calma Mas Clay Não, ela tá perto de mim Eu tô ouvindo Tá ouvindo? Se agacha e fica parado Quando eu não tenho Para de piscar Eu vou te dar as dicas Eu tô te vendo aqui na câmera Não, quer dizer, no mapa Não consegui ver o chão Aí, acabou, Clay Acabou, acabou Miguel, Miguel Eu vou te Eu vou ter como guiar por aqui Sabe aquela porta Que a gente tentou entrar? Ah O Clay tá Eu vou abrir ali pra ela Eu vou abrir pra ele Pois é, Clay Não, eu quero que vocês venham Não, não Porque eu tô conseguindo ver no mapa Onde tu tá Tá, mas tem mais dois aí Sem fazer nada Não, o Paulo caiu O Paulo caiu O Paulo caiu Ah, mano Mano, vem aqui Eu tô parado Não, Clay Tá nesse cara Começa a se mexer pra eu me ver aqui Como rapidinho uma coisa Eu vou mexer de olho fechado Isso, vai nessa direção Tu tá indo Vai reto Eu tô de olho fechado, velho É sério Ele apareceu de novo Ela quer brincar com o Clay Vai brincar com o capeta Vai brincar com o capeta Ela tá aqui Ai, meu Deus Me mata logo, filha do cabrinho Clay Tu tá na escada, Jair Tu tem que virar um pouco pra esquerda E vai reto Só reto, Clay Ele tirou o fone Ele tirou o fone Clay Vira um pouco pra esquerda Ele vai reto Ô, Guilherme Eu não tô conseguindo abrir essa porta Aqui é assim Ela tá trancando Aqui é assim Não, não Acabou, Jair Eu só não consigo abrir Eu não consigo andar pra esquerda Não consegue? Não, não aparece nada pra abrir Não consigo andar pra canto nenhum mais Por quê? Deixa eu sair lá Não, Clay Você vai descer a escada Eu não tô conseguindo andar Vira esquerda e vai reto Reto, reto, reto Ah, também eu tava apertando os botões da direita Pra esquerda É Você vai, você vai reto Aí você vai chegar numa porta Peraí Entendeu? Peraí Aqui Vai ver que eu tô vendo ele Desce a escada Vira esquerda e vai reto Não, desce a escada Vira direita e depois a esquerda Vai, Miguel Direita e esquerda Não, Clay Tu foi o lado errado Tu foi o lado errado Que lado? O equipado do oposto tava indo Eu não sei onde é que eu tava indo Aqui Peraí, vai reto Vai reto a direção Aqui, aqui Peraí Não, para, para, para Volta Tá atrás 180 e vai pra trás Vai reto 180 e vai reto Aqui Isso, vai nessa direção Aqui Vai Aqui Vai Mano, se eu dar de cara com esse filho da peste Eu vou dar um murro no meu monitor Mano, é Vira um pouco pra esquerda E vai reto Só um pouquinho Vai reto Eu quero ver Eu quero ver Isso, isso Vai no reto Vai no reto Esse ponto de vede bem aqui em cima é ele Ah, sim Vai lá Clay Continua um pouquinho reto Tu quer fazer ele vir pra porta do meio Ou a porta do meio Vai ser um banco Do capeta Pede pra ele vir no meio Vira a esquerda e vai reto Vai isso, vai vindo reto Na do meio ou na do canto? Não é mais perto? Vai reto, vai reto Vai reto A do canto tá trancada A do canto tá trancada Não tô deixando te abrir Ah, meu Deus, tá piscando Não tô vendo nada Você viu Olha, só vai reto Só vai reto Só vai reto Não para não Porque o bagulho tá Olha o putinho vermelho ali também seguindo ele Cala a boca, filha lá Vira direita Vira direita Direito reto Direito reto Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá É aqui mesmo ou não? É, é, vai reto Vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Vai, Miguel, vai pra lá Eu já tô indo Tô chegando na porta Cadê, cacete? Foi ele, foi ele Foi ele Abre a porta, abre a porta Abre a porta Tá trancado, eu não posso fazer ele Abre a porta, cacete Era, Clay Para de trancar a porta Vem Ai, meu Deus do céu Ai, meu Jesus É, pode dizer que o pai aqui sabe De alguém Mano, agora eu vou soltar esse vídeo no YouTube E vocês vão ver o que aconteceu, velho Beleza Agora pra ir lá e ver o fantasma, né, filha Não, pô Tu não viu, Paulo A gente tentou entrar duas vezes Ela trancou a porta na nossa frente A gente abriu a porta e ela trancava Não vai embora agora, não Meus itens ficam lá A gente tentava Malta, a gente tentava entrar E o Guilherme insta Pisava na escada e ela trancava a porta Uhum Cara Cara, só que lembra de uma coisa O crucifixo não muda o alvo Era um Revenant? Não, não, não Depende do negócio Era um Revenant? Depende Era um Revenant? Não Mano, não podia ser um Revenant Nem fudendo que você era um Revenant, velho Tá, calma aí Bom galera, esse foi mais um vídeo Foi a primeira vez, galera Foi a primeira vez Eu assisti 400 e poucos vídeos Do Pasmofobia antes de jogar Quem assiste não é a mesma coisa De quem tá jogando Isso eu garanto Ainda mais com fone de ouvido Que o som É... Ele muda muitas coisas Ele transforma muita coisa Principalmente a gente que é game Que joga jogos Que utiliza bastante do som Pra saber a posição do inimigo e tal Ele utiliza isso ao favor de dar susto Beleza? Eu tô editando o vídeo Tanto é que eu tava editando o vídeo E até meus cabelos arrepiam aqui também Foi a primeira vez Nesses 400 vídeos que eu assisti Que O... O... O fantasma Ou o demônio Sei lá o que era Era um Evelyn Ali, não sei o que era Primeira vez que eu vi Ele pegar alguém E deixar sair vivo No caso, eu Eu tava vivo Geralmente eu vejo as pessoas Jogarem o crucifixo antes E ele não pega a pessoa Ele muda de alvo Mas nesse caso Eu joguei o crucifixo Ele me pegou E depois eu saí vivo Se alguém mais jogou O crucifixo ali E não viu E pegou nele E eu tô vivo Não faço a menor ideia Mas eu quero saber O seu comentário A sua opinião Deixa aí nos comentários Se você já viu Isso acontecer com alguém Ele além de fazer isso Ele trancou as portas Não deixou a galera entrar E tipo Me esqueceu lá dentro Não sei se a luz Influencia Se ficar no escuro Influencia Se... Não sei Não faço a menor ideia Deixa o seu comentário Bota aqui Se quiser jogar comigo Acesse o canal da Twitch Aí Começa as lives Às 19 horas Beleza? De terça a domingo Às 19 horas Live na Twitch Eu sou o Clay Todos os links de informações Estão na descrição Desse vídeo Até a próxima Valeu E fui Tchau Tchau